Olá Sobral, Olá Região, boa tarde, sou Ivaracão, Cantão da Informação, estamos na Avenida Maria da Conceição Azevedo, é a via que liga a Avenida Senador Fernandes Távora, ao bairro Belchior, esse bairro é novo, você que está longe de sobrar ou já não visita aqui há algum tempo, esse bairro está com aproximadamente 10 a 15 anos, não sei bem quanto tempo. E o motivo do nosso vídeo é mostrar um pouco da nossa terrinha para os nossos irmãos que estão distantes e de uma certa forma esse vídeo serve para permitir fazer com que eles matem a saudade da nossa terrinha. Estamos indo em direção a Coab 2, falei, é um bairro novo, essa via aqui seguindo o reto, você vai em direção a localidade de Marrecas, com tudo, surgiu um novo bairro aqui à direita. Inicialmente era bairro Boa Vizinhança e mudou agora para o bairro Belchior. Uma avenida bem extensa, ampla, muitas árvores, calçadão para caminhar, ciclovia nas duas vias, muito bacana. Aqui é o Jean da Picanha, Jean da Picanha, era um flash flash, agora é o Jean da Picanha. Estamos indo em direção a Coab 2, vou mostrar para você o um pouco desse fim de tarde, para você que segue o Sobralense. Como você visualiza, na Avenida do Cateiro Central tem muitas árvores, árvores, frutíferas, marcas, muitas marguinhas. E aí, as marcas, as marcas futuras, caixias, é só passar e pegar. Aqui tem o Alagoa, conhecido com o Alagoa da Cosmate, que é o Rio Acaraú. Lado esquerdo, mais na frente, 200 metros da Avenida. Vamos até a Coab 2, mostrando aqui o bairro Belchior. Saímos da Avenida Maria da Conceição Ponte Azevedo. Estamos agora em direção ao Ciança Roia, a Coab 2. Os moradores aqui desse local são moradores de... ... 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 Chamos da rua Oswaldo Bezeira Arruda, você observa nas imagens, as casas são, as residências são, toda bem arquitetada, muito bonita as residências aqui nesse local, e cresce a cada dia, daqui a pouco, esse bairro aqui, se une com a Coab 2, antes, era só mar, você que não vem em Sobral há muito tempo, esse bairro, entre aspas, é novo, você visualiza as imagens as casas as casas todas nesse padrão aí, todas bem bonitas, e o sol já começa a ser fogo, talvez você vai visualizando a cidade da Avenida, a Avenida Oswaldo Bezeira Arruda, que é bom, vamos entrar em outra avenida, uma avenida nova, que foi inaugurada há menos de um ano, a Avenida que liga a Coab 2 ao bairro Belquior, a Avenida foi inaugurada agora na gestão do A Avenida Oswaldo Bezeira Arruda, a Avenida Oswaldo Bezeira Arruda, a Avenida Oswaldo Bezeira Arruda, e você vai ter a oportunidade de conhecê-la agora. Pronto, estamos agora na Avenida Oswaldo Bezeira Arruda, a Avenida Nova, e ali na frente o sol já querendo se pôr, são 5 horas e 24 minutos, e você vai ter mais dias, e no baixo, com essa bela imagem, não sei se dá para avisar para meio a parte O problema na imagem, em razão da luz está vindo, gente, não sei se está caminhando bem aí na imagem, essa é a avenida do servidor, vamos voltar aqui, é ali ó, aqui do lado uma bacaria, parece um pouco desse local, é você que acompanha o curso Sobralense, vamos chegar agora, você é que dá acesso ao Ceaça Boy, aqui à esquerda você vai em direção a Santana, Santana do Acaraú, à esquerda, aqui os trilhos, aí na frente o Transol, à esquerda você vai em direção a Santana do Acaraú, aqui nesse sentido você vai no sentido Coab 2, dou bastante a nossa cidade, tem sido expandido muito, aqui do lado esquerdo tem outro roca de diamento já sendo preparado para vender, lá na frente tem outro conjunto, outro bairro, depois eu vou lá, é o bairro Boa Vista, e aqui já estamos na rua... Tchau, tchau, tchau.